Eu pensava que a auriculoterapia era só para resolver dor. Fábio, infelizmente, é o que se passa por aí. E é essa a mudança que a gente quer fazer. A auriculoterapia vai além da dor. Vai para questões emocionais, questões neurológicas, né? Prevenção, performance, tanto cerebral quanto esportiva, tá? E mais ainda, se a gente pensar, as questões emocionais abrange muito. Então, é nesse sentido. Dá para trabalhar em vários aspectos aqui com os profissionais, né? Por isso que eu comecei a fazer uma live toda quarta-feira falando da auriculoterapia e a profissão. Porque é uma maneira de você ter insights, tá? É uma maneira de você ter o insight de como, do quê? Ah, como eu vou atuar tanto em uma quanto na outra? Ou propor parcerias, né? Ou se eu sou da área, aonde eu posso agregar valor? Que eu acho que é... Quando a gente atende pacientes, a gente pensa muito nisso, né? Como eu agrego valor? E se eu não sou TO, mas eu vejo um paciente que eu possa indicar, por que não? Sabe? Às vezes, os pacientes, por exemplo, com Alzheimer, não têm noção. A família não tem noção que tenha que procurar um TO. Olha quanto você gera, quando você roda o paciente. Era isso que a gente fazia no ambulatório. Olha só, gente. Presta atenção no que eu vou falar. O paciente chegava, ele passava por cada profissional. Então, as fichas iam rodando. Quando tinha um profissional livre, passava para esse profissional e ele fazia uma anotação na ficha. No final, era feita uma reunião para ver se liberava o paciente, se dava alta, se não, se mandava para exercício. Olha que interessante. E isso no sistema público, tá? Isso era gratuito, era pelo HC, Sistema Único de Saúde. Então, é algo assim bem interessante. Isso é feito em clínicas também. Tem muita gente que trabalha em conjunto. Se você tem um paciente de Alzheimer que não está fazendo terapia ocupacional, imagina você, auriculoterapeuta, indicando para o TO. Ou você, no futuro, construindo uma ideia. Vamos dizer, o meu sonho de futuro. Construir uma clínica onde eu tenha um profissional de TO lá dentro. Para que o meu paciente de auriculoterapia eu possa passar para o TO. Nada é impossível, gente. Nada é impossível. Eu posso montar uma clínica com os meus pacientes de auriculoterapia. Eu chamo um TO, chamo um psicólogo, chamo um nutricionista, chamo um fisioterapeuta. Somos profissionais da saúde, cada um na sua área. E aí, cada um atende o seu paciente. Imagina o paciente vendo quantos profissionais tem ali na clínica e você pode fazer esse paciente rodar entre vocês. O paciente do fisioterapeuta vai precisar do TO. Vão fazer trocas de pacientes. É isso, muitas vezes, essa ligação é que a gente não faz por falta de conversar. Ou se eu estou num trabalho, num prédio que são profissionais da saúde, poxa, entra em contato com esses profissionais da saúde. Você gira o paciente, entendeu? O TO começa a ganhar melhor, o fisioterapeuta ganha melhor, o médico, a nutricionista, todo mundo. Todo mundo precisa de paciente. Você oferece ao paciente um melhor atendimento, um atendimento mais amplo, né? Então, isso, gente, é muito importante. Essa visão é que, às vezes, a gente não tem, né? A gente tem uma visão limitada das coisas, né? A gente olha a árvore. Fica na ponta do pé, assim, você começa a olhar a floresta, tá, gente? Tá, gente.